Olha, atenção, eu quero falar uma coisa pra vocês. Colonial Moda Chique, são três lojas em São Paulo que trabalham com moda masculina, feminina e calçados. Essa promoção, dessa semana até terça-feira, na Colonial Moda Chique, só acontece na loja da rua São Sebastião na Saúde, tá? E só na linha de tênis, tênis e sapatos, certo? Calçados em geral, certo? O Jermil tá aqui pra me ajudar, vamos mostrar rapidinho o que ele tem. Primeiro, ele tem tênis importados, sim senhor. Olha que bonitão, caiu um no chão, mas tudo bem, vai esse aqui, olha que lindão. Então, esse aqui é importado, né? Tiger, olha que bonito. 18.900, tá? Tem esse outro aqui que é usado mais pra tênis também, né? Importado em couro, 14.950. Na linha dos Nacionais, olha que bonitão o pônei, também em couro, né? Lindo esse pônei, 8.900, tá? Aqui, ó, esse outro pônei aqui é feminino, a numeração vai só até 39, tá certo? Se você for um homem que tem um pé pequeno, serve. 7.900, tá certo? 7.900, também na linha feminina, o Adidas Felicity, né? O preço dele é 8.900, aqui o Adidas Oregon, olha que lindo, olha o solado dele, bicho. 8.900. 8.900, Jermil. Esse outro aqui, quanto, Jermil? 8.900 também, né? 8.900, isso. 8.900, aqui o Mônaco da Pênalti tem outras cores também, 1.990, tá barato, 1.990. Sapatos, tá gostando desse aqui? Solado grosso, ó. O preço desse sapato aqui, 2? 990. 2.990. 2.990. Tá perguntando se tem em Dockside? Tem, olha aqui na minha mão. Em Nobuque, olha que bonito. 2.790. 2.790. Gostou? Então eu quero que você anote o endereço. Colonial Moda Chic, são três endereços, mas nessa promoção de calçados, só na rua São Sebastião, 75, na Saúde. Pertinho do metrô Saúde, aliás, é na rua do metrô Saúde, não tem como errar, tá? Domingo vai estar aberto, 2.9 até 5 da tarde, promoção até terça-feira. Tá perguntando se aceita cartão cheque pré? Aceita. Não dá pra perder.